E chegamos ao final do ano, este que foi particularmente especial para o canal, principalmente graças a você que está vendo o vídeo neste momento, eu quero te desejar um feliz ano novo, que seu 2023 seja muito legal e que você continue por aqui, então se inscreve aí, deixa o like, e esse ano gente, eu cheguei a 40 mil inscritos, que era a meta do ano graças a vocês, faltando poucos dias, pouco mais de uma semana para o final do ano, ano que vem as metas mudam, mas este ano foi muito bacana, também foi o primeiro ano que eu postei um vídeo por dia todos os dias, eu não sei se eu aguento fazer isso ano que vem, eu não sei como que vai ser aí, eu acho que eu vou tentar fazer menos vídeos e melhorar a qualidade, fazer um curso de edição, aprender a editar vídeo, fazer overlay, comprei a segunda câmera, finalmente eu tenho duas câmeras, comprei o meu fundo verde, ganhei algumas coisas, a primeira coisa que eu ganhei, que eu mandei um e-mail pedindo e recebi este microfone aqui que eu tanto sonhei, o Tula Mike, esse Fifine novo A9 lá do Alibaba, o primeiro celular que inclusive eu vou sortear para vocês, eu quero saber a sua opinião, por onde eu faço esse sorteio aqui pelo YouTube, lá pelo Instagram, TikTok, me dê ideias aí, o primeiro celular que eu ganhei aqui no canal, também o primeiro relógio lá da China, fiquei muito feliz também, estão fazendo os testes, vou sortear para vocês, o primeiro headset da Fifine que eu ganhei e gostei muito, eu sempre comprei muito dessa marca, também, microfone de lapela sem fio, duplo da Maono que está ajudando muito na criação de conteúdo, consegui o meu softbox, minha primeira câmera, uma lente da Sigma, esse ano foi particularmente muito legal, e eu quero realmente virar youtuber daqui para frente, então 40 mil inscritos, fiz vídeos todos os dias, tivemos aí mais de 4 milhões de visualizações este ano, o canal cresceu, mais de 20 mil inscritos este ano, os primeiros TikToks, as coisas estão mudando, muitos testes para vocês, teste áudio de bateria, teste de jogos, fundo verde para fazer jogos ainda melhor com o jogo em primeiro plano para vocês realmente verem a qualidade gráfica e como que ele está rodando, a estabilidade dos FPS, um monitor novo para editar os vídeos, essa câmera aqui que é maravilhosa, que está ajudando muito na criação de conteúdo, estou aprendendo ainda algumas coisas sobre o YouTube e conto com a ajuda de vocês para 2023 ser ainda mais legal, todo ano a gente também faz uma ação beneficente no Natal da Rifa Beneficente, esse ano não deu certo, mas a gente está com ela aberta ainda, então se você comprar seus números, a gente vai fazer a doação no começo do ano, porque realmente esse ano foi complicado para todo mundo, as coisas estão caras, está tudo bem complicado, mas vamos para 2023, bora ver aí o que esse ano tem para nos reservar, e gente, não muda nada a virada do ano, mas eu tinha o planejamento deste ano de bater 40 mil inscritos, de fazer vídeos todos os dias por um ano para ver o que acontecia com o canal e ele cresceu mais do que o dobro, então no ano passado eu postei um vídeo a cada 3 dias de média e ele cresceu 10 mil inscritos, este ano eu postei, 10 mil não, 12, 15 mil, este ano eu postei um vídeo todos os dias, 365 dias por ano, foram média de 50 vídeos por mês, 600 vídeos no ano, entre vídeos curtos, lives e vídeos longos, e realmente cansa bastante, é um trabalho como qualquer outro e não é tão bem remunerado assim, mas também consegui os meus primeiros 10 membros do canal, quero agradecer a todos os membros do canal, se você não é membro e puder me ajudar, também eu agradeço muito, a criação de conteúdo é uma profissão, cara, é muito divertido, mas também dá muito trabalho e é uma profissão como qualquer outra, e eu gosto muito disso aqui, então bora ver se ano que vem eu consigo finalmente virar youtuber, fazer só isso e abandonar as outras atividades, claro que eu não vou fazer isso de uma hora para outra, eu não sou maluco da cabeça, eu vou ir tentando aos poucos focar cada vez mais aqui na criação de conteúdo, fazer live, e gente, testei muita coisa legal esse ano, testei o iPhone 14 Pro Max, Z Fold 3, Z Fold 4, uma infinidade de microfones, notebooks, jogos, fones de ouvido, cara, Realme GT Neo Naruto Edition, foi a primeira vez que eu fui em um evento de marca de celular da Realme aqui no Brasil, fui em mais de um, inclusive fui em dois da mesma marca, e vou mandar e-mail, tem que ser um pouco mais cara de pau, eu mandei e-mail para uma empresa lá na Rússia, que é a Tula, e eles me mandaram o microfone, então não tem por que não mandar e-mails, né, o não eu já tenho, vou tentar parcerias com marcas que eu gosto, como a Samsung, a Motorola, apesar que eu falo um pouquinho demais nos vídeos, pode ser que complique algumas parcerias, tem o Mega Bazar do canal que começou de vez esse ano, sempre disponibilizando para vocês aqui os produtos que eu testo, então, esse ano foi realmente muito diferente, muito legal, o canal cresceu demais e cresceu saudável, né, cresceu numa boa dinâmica de interação com vocês, de comunidade mesmo, é melhor crescer devagar, com qualidade, com vocês que estão sempre aqui acompanhando, sempre comentando o canal, estão no meu Instagram, estão no grupo do Telegram, e o grupo tem um pouco mais de dois meses, já somos em mais de 800 no grupo do Telegram, quero agradecer todo mundo lá no grupo também, a gente conversa, troca ideia, responde dúvidas, eu faço as vendas dos aparelhos por lá e pelo Instagram, também posso aqui na comunidade, mas eu posso lá primeiro, o grupo dos membros vai ter ainda mais prioridade e desconto, sempre 100 reais abaixo dos outros grupos, então, o meu preço já é o melhor, e o clube dos membros ainda vai ter isso, quanto mais membros, mais sorteios gratuitos para vocês, vou começar com fone de ouvido, com relógios, com outros acessórios que eu tenho aqui em casa, então, gente, colabora aí com o canal, se você puder, claro, né, não vai, nem um real, dois reais, se você não puder, mas o seu like, que é gratuito, comentário, acompanhar aqui, mandar uma mensagem, a melhor coisa que tem, às vezes, você está num dia desanimado, você não quer produzir conteúdo, você não quer fazer nada, e alguém vem e comenta alguma coisa, te incentiva, te coloca para cima, tem muita gente que faz isso lá no Instagram o tempo todo, a criação de conteúdo é um serviço, além de tudo, solitário, né, porque sou eu, conversando com esta câmera, a única interação que eu tenho são nos comentários com vocês, então, o trabalho, basicamente, é sentar aqui, testar um celular e conversar com a lente da câmera, como eu estou fazendo neste momento, contando que vocês zerão esse vídeo e ficarão comentando para a gente bater um papo, então, conto com vocês aqui em 2022, sugestões, dúvidas, tudo que vocês pedirem, e esse canal vai ser diferente, gente, o clube do canal vai ter sorteio gratuito para vocês, o primeiro celular gratuito que eu ganhei da China, já está vindo outro de outra marca e eu vou sortear de graça também para vocês, vou trazer coisas legais para vocês, quanto mais membros, quanto mais inscritos, festa de 100 mil do canal, acho que não vi nenhum canal de tecnologia fazendo isso, vai ter, tomara que ano que vem, e vai ser em uma localização que seja de fácil acesso, por exemplo, em São Paulo Capital, alguma coisa assim, com segurança, claro, tal, mas 100 mil inscritos, vamos ter uma festa do canal sim, já estou falando para vocês, pode ter certeza disso, que eu não vejo no ramo tech, mas vejo em outros ramos, o pessoal fazendo isso, então vamos trazer algumas culturas de outros ramos do YouTube para o YouTube tech, claro, tem mais gente aí que também deve pensar nisso, mas que ainda não fez, eu acho, né, se você já viu, pode comentar aí, também teve pandemia, teve bastante coisa assim, quando eu fui para São Paulo na BGS, precisava de alguém para me ajudar, eu paguei o ingresso para uma pessoa ir lá, para gravar vídeo para mim, tipo, me ajudar com o Instagram, com o TikTok, segurar o celular, basicamente, ganhou o ingresso, foi para o BGS de graça, Comic Con também, vamos fazer isso nos eventos de tecnologia, eu vou dar a oportunidade para um inscrito ir gratuitamente para me ajudar, então, na verdade, gratuitamente, não vai estar trabalhando, mas vai em um evento bacana, como a BGS, como a Comic Con, e outros eventos também que eu puder levar a vocês, eu vou fazer de tudo para que os inscritos estejam cada vez mais próximos aqui do canal, mas é isso, gente, fechamos mais um ciclo do canal, que era a meta de 40 mil inscritos, batemos, a meta para o ano que vem é 75 mil, eu acho que dá para a gente bater, mas se chegasse a 100 mil eu ficaria muito feliz, vamos ver com os shorts que o YouTube está impulsionando, se o crescimento pode ser um pouco mais acelerado, mas 75 mil para o ano que vem, eu acho que é uma meta bem razoável, é um pouco menos do que dobrar o canal, e daí para 2024 a gente ter a plaquinha de 100 mil inscritos, e ainda ela existir, né, se o YouTube não aumentar as métricas, porque muita gente vai chegar com o YouTube shorts, tomara que a gente chegue também com 100 mil, com certeza vai ter o primeiro sorteio de um flagship para vocês, não importa se eu recebê-lo ou não, eu compro e sorteio para vocês, além da festa dos 100 mil, podem me cobrar com 50 mil, já vai ter alguma coisinha aqui na minha cidade localmente, para quem for da minha cidade, vai ter um rolezinho de 50 mil, então só daqui mais 10 mil inscritos, acho que lá para abril deve rolar esse rolê no máximo em abril, tomara que seja antes, mas é isso, gente, meu muito obrigado a todos vocês que me assistem, trocando algumas ideias aqui com vocês, batendo um papo de 2022 para 2023, eu espero que vocês estejam super bem aí com a família de vocês, preparando aí para a virada do ano, que tem eventos legais, na minha cidade vai ter um show do Raça Negra de graça, sua família se reúna hoje, que vocês comam bem, e inclusive, acho que eu vou mandar um iFood para vocês aí, quem estiver precisando de alguma coisa aí, me manda, se eu não tenho uma ceia bacana para hoje, vamos ver se a gente consegue mandar um iFood aí, para alguém hoje que ver esse vídeo até agora, até no final, porque muita gente sai antes, né, então vamos ver aí quem chega aqui até no final, e a gente dá aí, bate um papo aí, eu mando um iFood no início de vocês, é isso, gente, se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like, eu espero ver vocês aí em 2023 aqui no canal, inclusive, será que amanhã, ou será que eu tiro o primeiro domingo do ano de folga? O que vocês acham? Gostaram de ter vídeos todos os dias aqui no canal? Vocês preferem dois ou três vídeos por semana, só que mais elaborado, acho que dois vídeos por semana eu consigo fazer bem produzidinho, bem editado, aí eu posso fazer dois vídeos por semana e mais uns dois TikToks, ter quatro dias de vídeo por dia e por semana, e mais um dia de live para fechar de segunda a sexta? Não sei, vamos pensar juntos aí, eu quero a sugestão de vocês, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, eu espero ver você aqui em 2023, hein? Valeu!